Cara, para começar, vamos começar com a estética, né? Do nada já começam os dois entrando e já estão os dois apresentadores ali e já vem pergunta, não tem um quebra-gelo, não tem um nada. Estados Unidos parece que tudo é muito produto o tempo todo, né? E, cara, do Trump entregou tudo o que já esperavam, né? Inventar coisa, mentir, falar alguns absurdos, como questionar a etnia da outra candidata, por exemplo, apitou um apito de cachorro também ali para uma questão de gênero dela também, que não vale nem a pena falar muito. E é isso, né? Trouxe muito para o cenário internacional para falar que tem uma boa relação com Putin, com o Orban, com todo mundo, com o Netanyahu, se colocou como um grande articulador internacional que ia trazer estabilidade para o mundo, sendo que não é bem assim que vai acontecer. Eu queria destacar essa última fala do Trump. Eu acho que ali ele resumiu bem o que ele representa. Ele representa esse sonho de uma América que não existe mais, de uma América que está em decadência, de uma América que... E nisso, assim, as pessoas perguntam por que a gente está em decadência. Porque, meu, a história é assim. Tem horas que os países... E a gente sabe que os Estados Unidos vão perder cada vez mais o protagonismo. Isso vai fazer parte da... Me parece que já é um dado histórico. Isso já vem de alguns anos, talvez desde a crise de 2008. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! E agora o que eu não entendo... Agora eu vou trazer um pouco a bola aqui para o Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento, em profundo... Passa por um despertar, eu acho, que já há alguns anos, por mais que tenha enfrentado crises, eu acho que isso historicamente vai ser... E isso tem um eco aqui no Brasil. E a gente não é um país em decadência. A gente não é. É um país que os índices a gente pega, a gente está aos poucos, pode melhorar de forma mais rápida. Então esse discurso, que é um discurso de ressentimento, de tudo, não cabe mais aqui. Então é por isso que seria muito importante que esse psicopata laranja perdesse, até para a gente... Eu acho que o golpe aqui tentado em 8 de janeiro, se fosse o Trump lá, talvez a história teria sido outra. É verdade. Então eu acho que é muito importante, por mais que a política externa dos dois seja igual e tudo, mas eu acho que ele ia ter um carinho especial pelo psicopata cover aqui, que é o Bolsonaro. Então eu acho muito importante que esse cara perca. E eu acho que ela foi muito bem hoje. Exato, cara. Ela debutou muito bem para a primeira apresentação dela num debate presidencial, obviamente. E, cara, com um ex-presidente. Ela que é vício e tudo mais, mas é alguém que já teve a máquina, é alguém que tem muito mais moral para o cargo, porque já tem a experiência do primeiro. Mas ela não abaixou a cabeça, pelo contrário, ela provocou. Foi, foi. Eu senti a gente que ela estava nervosa. A voz dela às vezes dava uma rateada, que é normal também, mas assim... Eu acho que para alguém que se meteu também num momento difícil, ele várias vezes tentou jogar o Biden no colo dela. Ela falou, ah, eu não sou o Biden, eu não sou o Biden. Eu sou outra pessoa, eu sou mais jovem, eu estou aqui. É uma situação difícil, né? Porque ela está substituindo o candidato no meio da campanha. Exato. Mas eu acho que ela... Eu estava ouvindo até, acho que foi no... Eu não sei aonde. Eu entrei até na conta do TikTok dela. Ela está com 5 milhões, é uma conta nova. Diz que ela botou 170 moleques lá, caras que entendem internet, né? Influências, para cuidar dessa conta. Então, ela vem mesmo com essa coisa, tipo... Ó, tiramos o velho, agora vamos... E eu dei uma olhada na conta dela, realmente está muito boa no TikTok, assim, sabe? Sim. Trends e coisas bem feitas e tudo. Então, acho assim, ela... Eu acho que ela tem muita chance de... E eu acho que talvez tenha mais debate, até... Eu não sei. Acho que o Trump também está muito se achando... Não, deve ter debate ainda, né? Deixa eu ver até para o preço aqui, próximos debates. É, estavam falando que... Eu ouvi o cara na Band falando que... Que estavam falando lá... Ele estava lá na Pensilvânia, né? Que ia ter só esse. Mas é porque eu acho que a situação ali está meio complicada. O Trump não está muito querendo também. Então, eu acho que para a Câmara é bom ter mais debate. Pelo que eu vi hoje... Sim, exato. Se tiver mais uns dois ou três, se for assim, né? Talvez as coisas podem mudar também, né? Porque nós estamos em setembro, né? São dois meses ainda, né? Então, tem bastante tempo de campanha. Eles estão já em campanha nos estados e tudo, né? Então, e pode acontecer qualquer outra coisa, como aconteceu com o atentado lá também, né? É, acho que a segurança deve estar muito atenta agora, né? É, eu acho também, é. Não sei se vai ter algo escandaloso até... É, então, mas pode acontecer, né? Isso aí é meio imprevisível, né? Como aconteceu a facada aqui, o tiro lá. Então, algo assim. Mas eu acho que... Eles estão empatrados, né? Assim, eu acho que em alguns estados ela está melhor, né? Nesses estados. Então, tem muita pesquisa. Ela está levemente na frente, né? É, mas hoje... Bom, vamos ver depois de hoje, porque pode ser que entre mais dinheiro nela ainda, né? É, tem entrado muito dinheiro, né? E agora vamos ver também, né? O que o pessoal vai comentar aí, né? Vamos ouvir o pessoal até amanhã. E a gente deve falar muito desse debate amanhã, né? Você na live e amanhã vai ter a live de PCD, mas quinta-feira a gente vai fazer a nossa live agora e a gente vai, com certeza, falar mais sobre esse debate com mais frieza, com mais distância, assim. Sim, com certeza.